Se você tá esperando jogar Assassin's Creed Mirage ainda este ano, né, 2023, cara, é, vai, vai tendo a mente aberta aí, porque, ao que parece, né, já existem aí rumores de que o jogo foi adiado pra 2024. Fala, fiotes, eu sou o Kalil e você está no GamerLiuGames, seja muito bem-vindo mais uma vez aqui no nosso canal, muito obrigado pela sua frequência, pela sua audiência, e se você é novo aqui no canal, fique à vontade, sinta-se bem, sinta-se em casa, eu espero que você goste do nosso conteúdo, tá? Galera, como vocês já viram, né, na thumbnail, no título, e agora a gente vai ler, né, essa matéria aqui do Insider Gaming, tudo indica, né, segundo, sempre, galera, é rumor, beleza? Nada foi confirmado pela empresa, mas, ao que parece, Assassin's Creed Mirage pode chegar somente em 2024, ou seja, ano que vem, mais um ano sem Assassin's, pelo amor de Deus, cara, vamos ver se é isso mesmo. Ahn, deixa eu colocar aqui em português, tradução literal da página aqui mesmo, do Google, né, vamos ver o que ele vai falar pra gente, ó. Assassin's Creed Mirage foi adiado pra 2024, afirma Dataminer. No Twitter, um minerador de dados saiu com uma alegação de que Assassin's Creed Mirage e o novo The Crew, né, provavelmente vão ser adiado pra 2024. Também houve uma menção no Twitch de que Assassin's Creed Mirage, que é esperado pra ser um retorno, né, a forma original da franquia, vai rodar em um velho motor de Assassin's Creed, uma antiga engine. Pra ser bem honesto, isso, esse último detalhe aqui não me assusta muito, porque eu já esperava que não seria no motor gráfico novo da Ubisoft, né, a Ubisoft, pra quem tá ligado aí, eles têm, né, o próprio motor gráfico. O que pra mim é um, infelizmente, porque, mano, a gente vem vendo tantas coisas incríveis, maravilhosas, que podem ser feitas na Unreal Engine, mano, se eu não me engano, Mortal Kombat 12, com aquele gráfico absurdo, é Unreal Engine 3, se eu não estiver enganado, me corrijam aí. E agora na 5, mano, a gente teve até um real, State of Unreal, recentemente, onde eles mostraram uns bagulhos absurdos. Então, assim, é sim um dos melhores, é um dos, se não, o melhor motor gráfico usado hoje, com muitas inovações, mas existem empresas que usam a sua própria. Por exemplo, a Guerrilla usa a décima engine, aquela que eles fizeram junto do Kojima, a Ubisoft, eles usam a própria, a própria, o próprio motor deles também, que agora me fugiu a mente o nome, mas eles têm. E já era esperado pra mim que nova geração mesmo vai ser o Assassin's Creed Japão, né, o Red, pra frente, saca? Assim como o próprio Avatar e tal, mas o Mirage já é, né, já é esperado que seja o mesmo motor gráfico de Valhalla. Galera, não significa que vai ser o mesmo escopo de Valhalla, que vai ser a mesma modelagem, os mesmos assets, nada disso, é só motor gráfico, tá? Fontes da Insider Gaming entendem que a jogabilidade de Assassin's Creed Mirage vai ser revelada no próprio evento, né, no próximo evento aí da E3 esse ano, mas não se sabe até que profundidade vai ser revelada, especialmente se o suposto atraso for longo. Ou seja, desde então, né, a gente tá, desde o lançamento, desde a revelação do jogo, todos nós, né, temos nos perguntado se, cara, o jogo, né, ele tá atrasado ou eles não estão mostrando o gameplay até agora por motivo mesmo de que eles querem surpreender a galera? Eu, aparentemente, erroneamente, estava pensando que era porque a galera queria mesmo surpreender, porque quando eles mostraram o gameplay de Valhalla, vocês se lembram que aquilo foi tenebroso e preocupou todo mundo. Eu mesmo fiquei preocupado até o dia em que eu pude testar em acesso antecipado o game e ver que ele não era aquilo que tinha sido mostrado. Mas, quando eles mostraram o gameplay, a gente ficou em estado de calamidade. Aí, na minha cabeça, eu sempre tentando ver o bom lado das coisas, né, imaginando que, pô, na verdade pode não estar atrasado. Provavelmente, eles não estão mostrando porque, né, eles querem surpreender, mas se isso aqui for verdade, a gente sabe que muito do que, né, sai de rumor da Ubisoft e acaba se tornando vazamento depois, o fato deles não terem mostrado o gameplay até agora pode ser porque, sim, o jogo não está ainda num estado em que seja interessante mostrar, né, e essas coisas, mano, só vem corroborando, né, esses lances de adiamento. Eu não fiz vídeo, tá, mas há poucos dias atrás saiu um rumor falando que o jogo, ele provavelmente seria lançado em setembro desse ano, né, e esse lance aqui de adiado provavelmente é corroborando com aquela data, ou seja, ele seria lançado, né, em setembro desse ano, mas está sendo adiado provavelmente pro finalzinho desse ano, ou mesmo 2024, como tá dizendo aqui, né, e aí acaba, né, corroborando com a ideia de que o jogo, ele provavelmente não tá pronto ainda pra ser mostrado, e o que os caras comentaram aqui, né, faz sentido. Eu também acredito que vão mostrar no... na próxima E3, só que a gente precisa saber em que profundidade isso vai ser revelado, ou seja, vai ser um gameplay 100% scriptado como foi o de Valhalla, mano, o de Valhalla, o gameplay de Valhalla, o primeiro, foi uma vergonha, mano, além de estar todo cortado, picotado, pra esconder problemas, né, da época, né, era tudo cenas assim, ó, cortadinhas, numa atrás da outra, assim, ó, takes, 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 takes... Mano, a gente quer ver um gameplay do game, é verdade, mas não dessa forma, a gente quer ver um gameplay do jogo, pô, num negócio assim, do tipo, mostra lá, o cara jogando mesmo, boneco andando, fazendo as coisas, que nem foi, se eu não me engano, do Odyssey, foi assim, né, que a gente começava com a Cassandra andando, tal, aí ela ia, falava com um, fazia uma missãozinha ali, pá, é isso que a gente precisa ver e quer ver, a gente não quer ver um gameplay igual aquele que foi do Valhalla, se a gente tiver esperado todo esse tempo, quase que um ano, pra na E3, os caras mostrarem um bagulho assim de, sei lá, mano, 30, 40 segundos, tudo, clic, 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 cortadinho, cortadinho, putz, mano, é preocupante, é preocupante, vamos lá. Assassin's Creed Mirage é adiado e ainda é uma Mirage. No Twitter, o usuário ScriptLeaksR6 afirmou que Mirage e The Crew 3, né, também conhecido aí como Project Orlando, provavelmente serão adiados. Isso é um golpe relativamente grande pra comunidade de Assassin's Creed, especialmente, já que o Mirage foi escrito pra ser um retorno à fórmula tradicional que os fãs esperavam há algum tempo, e ainda digo, este ano, né. Até agora, muito pouco foi mostrado sobre Assassin's Creed Mirage. Em setembro de 2022, a Ubisoft lançou a estreia mundial, né, do jogo, mas desde então as coisas ficaram um pouco quietas. Um pouco não, elas ficaram 100% quietas, porque a empresa não falou e mostrou mais nada. Absolutamente mais nada, né. Não é pouco quieta não, não falou mais nada. Deixa eu clicar aqui no tweet do cara. Agora, ó, o tweet do maluco aqui, esse script, eu particularmente, eu não conheço. Vou até começar a seguir o maluco agora, pra ver o que ele vai falar, mano. Mas, ó, vamos lá, vamos ver aqui, ó. Mirage mais Orlando, provavelmente foram adiados. O Mirage ainda rola no velho motor e tal, não sei o quê. Aí ele tá colocando aqui. Repostado porque eu cometi um erro, parece que está permanecendo em Snowdrop. Snowdrop é, sim, o nome do motor gráfico da Ubisoft, tá? Aí ele fala aqui que mais coisas vão ser reveladas durante a Ubisoft Forward, né, que dessa vez, acredito que vai acontecer durante a E3. E aí ele coloca aqui depois, ó, que pode acontecer, né, que o lançamento possa acontecer no finalzinho de 2023, tá? Ou no segundo quarto de 2024, cara. Eu, é bom, enfim, vamos ver mais o que eles falam aqui. Não é nenhum grande segredo que a Ubisoft tem lidado com o seu quinhão de problemas. Nos últimos meses, a empresa adiou School & Bones mais uma vez, né, sexta vez, e cancelou vários projetos devido a dificuldades financeiras. Como que pode, mano? Uma empresa desse tamanho, eu fico de cara, mano. Em dezembro, informamos que Assassin's Creed Mirage chegaria em agosto de 2023, mas parece que agora a janela suspeita vai e vem, sem que esse tão esperado jogo de Assassin's Creed saia. Em relação ao comentário sobre o jogo rodando em um antigo motor, não há realmente nenhuma profundidade nisso, já que originalmente Mirage deveria ser uma DLC para Assassin's Creed Valhalla. Então isso mais ou menos acrescenta, né, que é real aí. Nas palavras do cara, o Mirage roda num motor gráfico de 2019. A Insider Game entrou em contato com fontes e pediu a Ubisoft um comentário sobre o suposto atraso. Obviamente, até o momento, né, nada aconteceu. Olha aqui, ó, o que eu falei que eles tinham comentado, né, e que eu não tinha feito vídeo ainda, que era sobre esse lance aqui dele ser lançado em agosto. Bom, galera, então é isso, tá? É, como eu falei pra vocês, tudo que sai sobre Assassin's Creed, a gente tenta trazer aqui no canal. E, aparentemente, esse game, ele pode... Não é uma afirmação, é um rumor até agora. Ele pode sair somente o ano que vem. Ih, rapaz, para tudo, para tudo, corta tudo, para tudo. Atualizações. Atualizações sobre esse caso aí. Ó, o cara que postou, que eu mostrei pra vocês agora, tal, eu nem sei quem é, né? Vocês viram que eu segui ele na hora ali e tal, mas o Tom Henderson a gente conhece muito bem, né? Que é um cara que, geralmente, né, tem muitos contatos dentro da Ubisoft. E olha só o que ele acabou... Cara, eu estava editando o vídeo que vocês acabaram de ver. E ele publicou uma informação aqui, nesse momento, ó, que eu acho que vale a pena a gente ler. Olha aí. Atualizações. Falei com algumas pessoas, porque sim, repito, esse cara tem muito contato lá dentro da Ubisoft. E Assassin's Creed Mirage ainda tem o prazo final de agosto. E o Motorfest, né, que é o The Crew 3 aí, é pra setembro. Então, eu tô inclinado a acreditar que o boato é um palpite bem fundamentado com base nos históricos de atrasos da Ubisoft. O gameplay continua agendado pra E3. Aqui embaixo ele fala o seguinte. Poderia ter existido uma atualização no back-end da loja da Ubisoft, mas, no momento, ninguém que está trabalhando nos projetos com quem eu falei tá ciente desse atraso que o cara tá falando e que já virou notícia em tudo quanto é lugar. Galera, então, assim, eu não conheço o maluco lá, mas eu acompanho muito o Tom Henderson. E sei o quanto esse cara, né, traz notícias e um monte de coisa de assassins. Agora fica naquilo. O cara tirou da bunda aquela informação lá ou realmente ele teve acesso com pessoas do qual o Tom Henderson não teve acesso? Não sei. Eu quero acreditar que as pessoas com quem o Tom Henderson falou estão certas. E que não houve nenhum adiamento, tá? E que o jogo, sim, aparentemente, aí o prazo final dele pra lançamento ainda é um rumor. Esse lançamento também é um rumor, tá? É pra agosto, beleza? E que o Motorfest, né, o The Crew, chega em setembro. Cara, eu não sei. Eu não sei mais em quem acreditar. Eu só digo que essas coisas, assim, me abalam profundamente porque eu fico desesperado. Assim como vocês que são fãs de assassins, eu quero esse jogo pra ontem, né? E saber esse tipo de coisa que o jogo vai adiar, que o jogo chega daqui a um outro ano, é desesperador pra gente. Por mais que a gente saiba que mais polimento traz um jogo melhor, né? Mas a gente quer que eles tenham condições de fazer esse jogo o mais rápido possível e em condições super legais pra gente jogar. Então, eu não sei. Eu acho que valeu a pena. Cara, eu ia quase que já colocar o vídeo pra renderizar, apareceu essa informação, eu achei melhor cortar e mostrar pra vocês. E aí, tá aqui a informação completa até o momento, tá, galera? Eu não sei como é que vai ser, o que vão fazer, mas coloca aí o seu comentário, sua opinião, o que você acha disso tudo, quem tem razão, quem não tem, o que é mais propício ser verdade e o que não é, tá bom? Beijo no coração, sucesso, até a próxima. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus